O que é isso aqui, né? Isso tem segurança, isso aí nós vamos ter que se identificar, por favor. Ah, isso aí. Bom dia, tio. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu já fui lá em cima várias vezes. Já subiu? Já, várias vezes. Jair, muito obrigado. Bom dia pra nós. Bom dia, Lê. Vamos lá. Meu nome é Jair, não é Bolsonaro. Eu queria que fosse. Eles passam nessa cancela, né? Eu queria que fosse Bolsonaro, mas não é. Bom dia. E aí é o Jair, tudo bem? Obrigado. Então, você trabalha no SBT há quanto tempo? 25. Você faz o que aqui? Eu trabalho na produção da Praça Nossa. Praça Nossa? É, trabalho na produção do Silvio, Gugu. Época do Gugu, né? É, jornal. Outro dia eu conhecia, eu conhecia a casa, a primeira casa do Gugu em Alfa Vila. Eu estive lá no Alfa 1. Primeira casa que ele comprou, que ele conseguiu comprar quando ganhou um dinheiro bom, né? Eu fui lá, no Alfa 1. O Gugu era um cara assim. Não, o cara era... E ele era um telemônio muito esperto do que você viu, né? Ele era um... Ele era um... Esse cara lá... Olha, foi um... Esse negócio da queda dele aí, até hoje eu não consigo entender, certo? A Praça Nossa é do Denóbrega. Tem até uma pracinha ali na frente do colégio. O Pátio do Colégio está com o nome do pai dele, Manuel Denóbrega. É, eu fiquei sabendo disso. É, o Pátio da Frente quase todo dia com passageiro. Lá lá no... O Pátio do Colégio, no centro. Lá no centro, né? 200 metros. É, a praça da São Bento, não é isso? Lá pertinho, né? É. É isso aí mesmo. É, no que você antes, você descer pra 25 e em cima é a pracinha, Manuel Denóbrega. Pô, seu velho. Está vendo esse toldo branco aí mesmo, gigante? Hã? Ali grava, ali é o vídeo, grava o trono da Patrícia, a Bravonel. A Patrícia, eu acompanho ela, eu acompanho ela pelo feixe. É, olhando assim pra nós, mas um toldo, lá dentro é muito legal, essa iluminação, né? Sim. Aí aquele toldo lá dá uma baixada. Ali é que grava o deitório, grava o de casamento, e assim vai. Entendi. Depois tem mais oito estúdios e tem a cidade de Senão Gráfico atrás. Pena que agora eles não liberam pra andar lá dentro. Chega aqui, ó, a gente não pode mais ir pra dentro com o carro. Se eu puder andar lá, naquele carro prata lá, que é o carro da Cristina Rocha, ali é pela Merceda. Cristina Rocha aqui? É, a Cristina Rocha tá gravando hoje. Essa Mercedes ali? É, é, uma das. Uma das, né? Ela é antiga, né? Nossa, a Cristina é antiga. Eu acompanhei muitos programas dela, da Cristina. Muito. Bem antigão. O senhor tá subindo, né? Você chegou no seu destino. Aqui. Ele já vem, quer saber quem é. E me diz uma coisa, pra entrar nesses programas, pra assistir, igual do Ratinho, como é que se faz isso aí? Agora, se eu não sei se o senhor notou, não tá tendo, devido a pandemia. Ah, sim, sim. Eles só vão voltar quando passar essa pandemia. Eu acho que esse ano, não sei se vai ter alguma coisa, algum, como é que fala? Algum... Mesmo na Praça Nossa. Na Praça Nossa, que é auditório, tem auditório? Tinha, agora não tem mais. Tem mais. Se eu quiser pegar meu telefone, quando voltar, se eu quiser vir assistir a Praça, eu... Não possível. E você tem um cartão aí? Não tenho aqui, não. Se eu quiser anotar meu telefone, se eu for, eu anotar o telefone. Pode ficar tranquilo ali, tá?